Bom dia, Brasil! E esta semana começa com as bolsas mundo afora no positivo, apoiadas pelas altas das commodities e sinalizações de novos estímulos financeiros pela China no ano que vem. Sem contar que os investidores estão de olho nas 20 reuniões de bancos centrais essa semana. Quarta-feira, decisão de juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve. Quinta-feira, o Banco Central da Europa, o Banco Central da Inglaterra. E depois da reação do mercado na sexta-feira, quando nos Estados Unidos deu novo recorde, novo toro de ouro, fica a impressão que os investidores estão assimilando bem, pelo menos por enquanto, a diminuição, a eventual retirada dos estímulos financeiros lá na bolsa dos Estados Unidos. Vem para as bolsas! Lá nos Estados Unidos o Dow Jones está subindo 0,26, o S&P 0,3 e a Nasdaq, a bolsa da tecnologia, sobe 0,4% agora. A Europa não, a Europa está subindo um pouquinho mais, 0,9% essa manhã. O petróleo está subindo, né, com os investidores analisando que as preocupações iniciais da nova variante Ômicron foram exageradas. O Brent está praticamente parado, sobe só um pouquinho, tá, gente? 75 dólares e 30 centavos o Brent, que é referência para a Petrobras. O minério de ferro saltou 5% essa madrugada lá em Daliã, na expectativa de que os chineses vão trazer novos estímulos financeiros para o mercado deles no ano que vem, 2022. E o índice do dólar também está subindo um pouquinho, com 0,3% de alta, na expectativa da diminuição dos estímulos financeiros lá nos Estados Unidos. O Bitcoin amanhece estável nessa segunda-feira. E por aqui o destaque fica para a Pesquisa Focus, né, depois que o Copom endureceu o discurso contra a inflação na semana passada e fez o mercado ampliar as apostas de que os juros devam subir mais e ficar mais tempo em dois dígitos aqui no Brasil. Eu sou Pablo, bons negócios e boa semana. Vai, tourinho! Vai, tourinho!